Eu não serei enganado pelas opiniões dos outros, por aqueles que não tiveram a coragem de lutar pelo seu próprio clube do coração. Eu não serei fraco, eu não serei covarde. Ei, não serão apenas os seus inimigos que irão desencorajá-lo, mas a sua própria família, amigos, aqueles críticos, duvidosos, haters, pessimistas, todos eles. E daí? Você vai desistir? Abandonar o clube quando ele mais precisa de você? Então desista. O Fluminense não é pra você. Um clube que tem uma história incrível, que atua a matemática, lutou até o fim, apesar das probabilidades de estarem contra. Desista. Desista agora. Puro muro. Você nunca foi Fluminense. Mas se você for um tricolor de verdade, venha-se nas boas e nas más, nas conquistas e nas derrotas. Vem. Se levanta daí e venha pro Maraca. Venha cantar, venha beber com a gente, venha comemorar com a melhor torcida do mundo. O que se dão em todos aqueles que desistiram? Nós somos diferentes. Nós somos Fluminense. Nós lutamos até o fim. Nós não desistimos nunca. Chegou a hora de se levantar. Volta daí. E apoie o futuro. Fala, galera. Saudações tricolores. Obrigado por deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, que está crescendo muito graças a vocês. Mas se você não é inscrito, se inscreva aqui, ative as notificações e assista vários vídeos do Fluminense como esse. Tamo junto. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.